Sidney, e a legislação atual que regula o canal cinza, qual é essa legislação, como é que ela é aplicada? Senta que lá vem história. A legislação, na realidade, ela não é nova, né? Olha que interessante. A ideia do canal cinza, a ideia da fraude na importação, ela veio pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Brasil. Então, ela veio através de uma medida provisória de 2001. Lá no artigo 66, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, ele dá o primeiro conceito de fraude aduaneira, nessa legislação, inclusive, de 2001, ele delegou ao ministro da Fazenda e ao secretário da Receita Federal a possibilidade de legislar de forma autônoma para regular o canal cinza. E eu vou trocar esse miúdo. Dentro do nosso sistema jurídico, eu tenho um negócio chamado leis, e medida provisória tem força de lei, e tem toda uma configuração jurídica que não interessa para nós, e quem obriga ou deixa de obrigar alguém a fazer alguma coisa é a lei. A medida provisória, o que ela fez? Ela entregou toda a parte de legislação sobre o comércio exterior e sobre fraude aduaneira ao ministro do Estado, ao ministro da Fazenda, e ele, por sua vez, legisla sobre instrução normativa. Então, nós tivemos, desde 2001 até agora, se não me falha a memória, três diplomas que trataram de fraude na importação. Uma das mais famosas foi a 228. Todo mundo falava da 228, que quando caía na 228, a pessoa ficava até arrepiado. A 228, depois, ela veio com uma nova rompagem, que foi pela legislação 1169, uma instrução normativa 1169, que foi revogada agora, desde 2020, pela INSRFB-1986 de 2020. Toda a parte, procedimento sobre canal cinza, está lá. Só que tem muito mais coisas sobre isso, e que está oculto dentro de uma análise de como solucionar o problema do importador quando ele está no canal cinza. Porque aquele diploma, ele rege e disciplina a atividade do órgão público, especificamente do auditor fiscal. É naquele diploma legal, ou seja, na IN-1986 de 2020, que vai dizer e vai conceder os poderes à fiscalização, que vai dar direito à fiscalização de se aprofundar, de exigir documento, de entrar dentro da vida dos sócios. E toda a pena que é aplicada pelo canal cinza está descrito também nessa norma. São vários os tipos de problemas que o importador acaba tendo num canal cinza, especialmente se ele é mal gerido. E quando eu falo gerido, é quando a gente vai atender à fiscalização. Então, essa é a história do canal cinza. Ele nasceu em 2001 e foi se fortalecendo. Eu diria que, com boa tranquilidade do mundo, a fiscalização, desde 2001 até hoje, já viu muita fraude. Se preparou muito, né? Mas, graças a Deus, eu sou advogado desde 1992, então eu vim acompanhando essas fraudes junto. E a gente vai aprendendo junto com a fiscalização como dependeram as empresas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.